...depois que o pai da criança ficou sabendo que o padrasto havia abusado sexualmente do filho de apenas um ano e meio. Confira a reportagem da Revana Oliveira. O bebê tem um ano e meio e mesmo tão novo já teria sido abusado pelo padrasto. Constrangida, a mãe pediu para não ser identificada. Ela conta que ela mesma surpreendeu o companheiro e deu vídeo Pedro de Souza de 57 anos. Eu esqueci a toalha, saí, deixei o chuveiro ligado, saí do banheiro, cheguei lá e estava com o chuveiro dentro da boca do neném. Depois do flagrante, ela teria sido ameaçada e resolviu pedir ajuda ao pai do bebê, Diego Alves da Silva. Ele tinha saído da cadeia há um mês, cumpria pena por furto. Ele estava morando em Brasília e foi avisado do estupro por uma mensagem de celular. Isso mexeu bastante comigo, meu lado emocional me deixou abatido, entendeu? Eu arrependo agora, me arrependo, entendeu? Mas só que é meu filho, eu sou pai, entendeu? Acho que os outros pais também que estiverem vendo essa reportagem vão estar sentindo a mesma coisa. A tentativa de homicídio teria sido feita com esse pedaço de madeira. Uma faca também foi encontrada. Diego foi preso logo depois da agressão, ainda na Vila Maria, perto da casa da vítima. Essa não seria a primeira vez que o padrasto teria cometido uma violência contra o bebê. Aqui na delegacia, a mãe contou que já flagrou e devido tentando sufocar a criança com um travesseiro. A dona de casa já morava há mais de um ano com o suspeito. A vítima foi levada ao hospital bastante ferida. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Goiânia, ao Hugo, em estado grave. Diego foi autuado por tentativa de homicídio. Para a mãe da criança, a prisão do jovem é injusta, porque se trata de um pai defendendo o filho. Agora ele vai estar preso e quem for errado mesmo vai estar no assunto. Os dois estão errados, né? Os dois estão errados, partindo pela lei, pelo princípio da lei, de que há realmente uma lei desse Brasil que deve ser respeitada. Os dois, tanto o que agrediu, abusou sexualmente do bebê de um ano e três meses, que é um crime considerado um crime hediondo, né? E também o pai verdadeiro, o pai biológico, que morava em Brasília, há um mês em liberdade, depois de cumprir pena, já em liberdade, pegou esse pedaço de madeira e partiu para cima do padrasto e espancou. O homem continua em estado grave no Hospital de Urgência de Goiânia e pode perder a vida, né? Pode morrer a qualquer momento. Enfim, agora, quem é quem para poder julgar nesse mundo, né? A atitude do pai ali, desesperado que estava na hora de receber um torpedo nessas mensagens de celular, confirmando que o padrasto, o padrasto havia abusado sexualmente da criança de um ano e três meses, agora são coisas absurdas, né? Como é que pode, gente, um pai, um ser humano adulto, um padrasto lá, colocar os órgãos sexuais dentro da... Enfim, não quero nem comentar aqui, é de perder estribeira. Agora, gente, a mulher também, né? Falei agora há pouco e repito, a mulher tem que tomar muito cuidado, né? Na hora de selecionar com quem se relacionar, mas muito cuidado mesmo. Hoje em dia não dá para confiar mais em ninguém, ou seja, o quanto mais informações a mulher levantar em relação ao passado da pessoa, quem é o pai, quem é a mãe, qual que é a geografia, onde ele morava, onde ele morava, com quem ele se relacionava, se tem antecedentes criminais, se tem filhos, se já batia nos filhos, espancava a ex-mulher e tudo mais, são tipos de informações que a mulher precisa levantar. Não adianta jogar para dentro de casa qualquer um. O príncipe encantado, né? A mulher acredita muito nisso, na figura do príncipe encantado, do Don Juan, daquele que é sedutor, enfim, do conquistador, do galã, depois acaba se dando mal. Olha aí, o que que resultou nisso tudo? Um jovem que está hospitalizado em estado grave, depois dessas pancadas todas, o ex-marido dela foi preso em uma criança de um ano e três meses, vítima de abuso sexual. Tudo isso por causa da decisão de colocar alguém para dentro de casa. Poderia ter sido evitado caso ela tivesse um pouco mais de critério de seleção na hora de conhecer a pessoa. Ah, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil. Mas dá para você levantar algumas informações em relação à pessoa com quem, com a qual você se relaciona. Pelo menos informações básicas, né? Saber se a pessoa realmente tem condições de ser um bom padrasto, de respeitar o seu filho, a mulherada acaba arriscando e depois paga um preço muito alto. E é violência no começo de semana aqui no Goiás do Ar, mostrando casos de omissão.